Olá, galera! Bem-vindos aos Erros do Jack, ok? Se você está assistindo isso é porque eu provavelmente comi mosca em algum lugar e eu vou mostrar para vocês agora o que foi, ok? Bom, no final de cada round, essa linha aqui, essa primeira linha, ela na verdade é toda descartada, ok? Ela sai inteira do jogo, o que não foi usado sai inteira do jogo e aí sim, essas cartas deslizam para cá e então as novas cartas são preenchidas desse lado, ok? Eu esqueci de fazer isso durante toda a partida, ok? Então, não leve em consideração isso, até porque vocês vão ver que não acelerou tanto o deck O deck era para ter rodado muito mais rápido, parecido cartas D e E com mais agilidade e por isso não aconteceu, porque eu esqueci, esqueci completamente de reciclar essa primeira linha, ok? E outra coisa que eu falei durante a partida, vocês vão chegar lá daqui a pouco e vocês vão ver que é esse item aqui Quando alguém vem aqui na linha do St. Louis, ok? Com o máximo de Cotton E tem essa bonificação Eu disse que poderia ser retirada, então, uma casa de qualquer lugar do tabuleiro Na verdade, não é isso Você pode retirar uma casa de qualquer uma das empresas Valorizando, tem que ser sempre a primeira de uma das colunas, tá? Tentando alcançar, valorizar mais aquela empresa, ok? Em vez de se prejudicar alguma empresa adversária Você vai fazer com que alguma empresa que você escolheu vai ter uma melhor capitalização, ok? Bom, espero que tenha sido só esses pequenos erros Qualquer coisa, eu volto para mais uma errata online Valeu, galera! Continuamos, então, agora a jogar Mombasa